Olá, gente linda, gente rica do canal Fofoca dos Famosos, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Voltamos aí com mais um vídeo pra você e olha só, gente, fogo no parquinho, quem que vai ser aí o babadeiro da vez, hein? Hum, olha só, gente, aquele lá é o meu Churky, tá? Meu bonequinho de estimação. Não reparem se ele mexer ali sozinho, tá? Olha só, gente, vamos aí em Fofoca no mundo das celebridades, né? Como todo mundo tá sabendo que tá super na moda, tá super em evidência e as pessoas fazerem procedimentos de estética, principalmente na região dos lábios, porque eu gostaria muito de ficar assim, ó. Mas eu não posso, não tenho dinheiro, tá? Então eu fico só assistindo as pessoas fazendo aí os procedimentos caríssimos, tá? As pessoas podem, as pessoas têm dinheiro, então que façam os procedimentos, gente. Eu, particularmente, eu acho até interessante em algumas pessoas, né? E foi o mesmo pensamento aí do Zezé de Camargo, juntamente com a Graciele Laceda, gente, que após aí a postagem do Wesley Safadão apresentando, mostrando aí pra gente o procedimento que ele fez na boca, né? Que ele ficou mais ou menos assim, ó. É, Graciele Lacerda e Zezé de Camargo deram aí uma alfinetada no Wesley Safadão. Gente, prestem atenção no vídeo que eles dois fizeram aí e deixo a opinião de você. Será que seria recalque, inveja, não sei. Alguma coisa tem demais aí nesse vídeo. Fiquem com o vídeo, deixem a opinião de vocês, deixem também a sua sugestão aqui pro nosso canal e daqui a pouco eu volto com muito mais. Olha só, não se esqueçam de se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificações aqui na parte de cima, tá, gente? Daqui a pouco eu volto com mais bafão aí no mundo das celebridades. Quem será o bafonete da vez, né? Quem vai ser o próximo lacrador aqui da internet? Beijos, beijos. Até daqui a pouco. Aquele negócio que coloca a boca. Coloca a boca? É que o povo tá colocando na boca? Deus me livre. Tá a boca não. Olha lá. Ele não deixa. E aí o que a gente faz? Tchau, 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 tchau.